Olá pessoal, tudo bom? Todo mundo já sabe que o planeta Terra é muito, muito velho e um grande número de eventos aconteceram durante seus 4 milhões de anos de existência. E embora os cientistas modernos sejam pessoas incrivelmente inteligentes, trabalhadoras e profissionais, ainda assim não podem resolver alguns enigmas do nosso planeta. Atlântida seria mito ou realidade? Por milhares de anos, as pessoas tentaram entender se essa ilha realmente existia, onde se localizava e como e por que teria desaparecido. Sente-se confortavelmente, porque hoje vamos falar sobre Atlântida e também sobre a versão mais popular de como ela desapareceu. Vamos começar! Se você não sabe o que é Atlântida e sobre o que estamos falando, não se preocupe. Vamos explicar tudo para você agora. A Atlântida é uma lendária ilha misteriosa, talvez não inteiramente mítica, que aprendemos graças ao filósofo grego Platão. Em seus diálogos Timeu e Critias, o filósofo descreveu que a ilha estava no oeste das colunas de Hércules, em frente às montanhas do Atlas, que é uma grande cadeia de montanhas no noroeste da África. Platão dá uma descrição mais detalhada de Atlântida, mas referências a ela também são encontradas em Heródoto, Diodoro da Sicília, Possidônia e alguns outros sábios gregos antigos. O filósofo escreveu que a ilha de Atlântida foi engolida pelo mar durante um forte terremoto, que foi acompanhado por uma inundação. Isso tudo aconteceu cerca de 9.500 anos antes de Cristo. Durante muito tempo, ninguém se lembrou de Atlântida, mas no Renascimento o interesse aumentou. Desde então, e literalmente nos anos atuais, as pessoas ao redor do mundo estão imaginando se a Atlântida realmente existiu ou se é apenas uma invenção. Segundo Platão, o ancestral dos Atlantes era o deus Poseidon. Os antepassados das famílias reais da ilha eram seus filhos, nascidos de uma mulher mortal chamada Klein. A ilha era cercada por círculos de terra e água, através dos quais os Atlantes cavavam canais para navios. Em toda parte, erguiam-se templos decorados com metais preciosos, onde o magnífico Palácio Real era decorado com estátuas de ouro e o estaleiro era repleto de navios incríveis. Em geral, a versão mais comum entre os filósofos e historiadores é a visão de que Atlântida nada mais é do que a invenção de Platão. No entanto, se existisse de verdade, a primeira teoria básica de seu desaparecimento é que foi causado por um dilúvio que inundou a ilha. Aqueles que pensam que a história de Atlântida de Platão nada mais é do que um mito, também apoia a opinião de que a base para o mito serviu como uma realidade. Eventos históricos, semelhantes aos descritos por Platão, aconteceram durante a erupção do vulcão na ilha de Santarini. O vulcão explodiu no século XVII e destruiu a ilha. Depois, ocorreu um tsunami que atingiu a costa norte da ilha de Creta, assim como outras ilhas próximas. A catástrofe foi acompanhada por um terremoto e, imediatamente após esses eventos, a civilização na região caiu em ruína. Desse modo, se Platão inventou Atlântida, então a ilha de Creta se tornou o protótipo dela. De acordo com outra versão, Platão, descrevendo a lenda da Atlântida, foi inspirado por eventos que aconteceram no Mar Negro. Presumivelmente, no sexto milênio antes de Cristo, houve um dilúvio no Mar Negro. Em menos de um ano, o nível do mar subiu 60 metros. E isso aconteceu porque o Istmo de Bósforo invadiu as águas do Mediterrâneo. Mais de 100 mil quilômetros quadrados de terra foram inundados. Parte dessas terras eram cultivadas por pessoas. E como não ficar inspirado para descrever essa cidade submersa, não é mesmo? A base para outra teoria foi a comparação dos textos de Platão com dados sobre o último máximo glacial, que terminou 10 mil anos antes da nossa era. Parece que a Atlântida estava realmente localizada onde hoje estão as ilhas britânicas, a Irlanda e o noroeste da França. Já a capital da ilha ficava na atual colina submersa Little Sol. Seu pico tem uma profundidade de 57 metros, enquanto a profundidade dos arredores é de 150 a 180 metros. De acordo com esta versão, a causa da destruição de Atlântida foi o derretimento das geleiras. No momento, as opiniões ainda são divergentes. Apesar do fato de que Platão descreveu com precisão a localização de Atlântida, alguns asseguram que ela estava no planalto do altiplano na América do Sul. E essa teoria é muito boa. Em primeiro lugar, porque o terremoto descrito na Antiguidade coincide muito com o terreno das fotos modernas feitas por satélite. Certamente que as dimensões não são muito precisas, mas há uma versão de que Platão não usou o sistema grego de medidas ao descrever o terreno, mas sim o sistema de Atlântida. Em segundo lugar, existem informações geológicas no planalto, que podem muito bem ser vestígios de atividade humana. Além disso, eles correspondem às descrições da capital de Atlântida. Neste caso, a cultura desenvolvida e várias realizações científicas dos povos da América do Sul podem ser facilmente explicadas pela existência de uma civilização tão desenvolvida quanto a Atlântida nos tempos antigos. O manuscrito 512, referente ao período colonial da história do Brasil, descreve como os caçadores de tesouros portugueses, em 1753, encontraram as ruínas de uma cidade morta desconhecida. Ela estava no coração da Bahia. Este documento histórico tornou-se a base da teoria segundo a qual Atlântida se localizava no Brasil. E aqui há um fato curioso. O viajante britânico e coronel Percy Harrison Fawcett, principal defensor desta versão, em 1921, foi em uma expedição para o mesmo lugar. Ele queria provar que Atlântida existia, mas nunca retornou. Talvez a busca por uma cidade perdida tenha sido bem-sucedida e o pesquisador simplesmente não quisesse voltar? E você, acha que Atlântida é mito ou é realidade? Não se esqueça de escrever nos comentários. E por hoje acabamos por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!